o salve galera tudo certo com vocês eu sou o outro do canal Android sempre e hoje rapaziada estamos aqui com uma novidade bem da hora sobre a Samsung sobre a One UI 5.0 sim sei que nós estamos sendo atualizada para One UI 4.1 agora né 4.0 a 4.1 mas o Android 3 já está sendo desenvolvido há bastante tempo né então tá na hora dessas e começar a desenvolver a sua próxima One UI já que o Android dela é baseado no interface tá certo então se tá saindo já o Android 3 já tá sendo feita Android 3 a Samsung tem que lançar a nova interface One UI 5 para poder acompanhar o Android 3 tá certo galera estamos aqui no site do celular beta da One UI 5 baseado em Android 13 pode começar em julho sugere rumor tá com as primeiras versões de desenvolvedor do Android 3 já circulando surgem os primeiros vídeos por ato de que a Samsung está prestes a começar os testes da sua interface One UI 5.0 baseado no novo sistema segundo fontes ouvidos pelo portal Sun mobile o beta público pode começar em três ou quatro meses isto é pode chegar em julho com este mês de teste será possível ter tempo suficiente para fazer um lançamento estável no final de 2022 ou início do ano que vem até lá muitos outros dispositivos da marca devem receber a One UI 4 que está sendo liberada aos poucos para diferentes modelos tá certo galera espera-se que dezenas de aparelhos entre entre smartphones e tablets recebam essa atualização para Android 3 com prioridade para os mais novos incluindo Galaxy S22 e os novos dobráveis Galaxy Z Fold 4 e Flip 4 ainda não lançados no entanto antes disso a empresa trabalha em uma One UI 4.1.1 para smartphones dobráveis e que deve chegar antes da nova One UI 5.0 enfim galera tá aí a Samsung vai começar a trabalhar na One UI 5 baseado no Android 3 como foi para vocês aí com aqui até mesmo tudo celular falou o Android 3 já tá sendo bastante developer né pessoal postei já developer 1 e developer 2 lá no Android Alice se você não tá conferindo confere lá que tá bem legal eu junto com a parceira do Alex Junior está postando então você já tem andamento que tá aberto Android 13 a Samsung tem que começar a lançar também a testar a beta também da One UI 5 já que ela é em cima da interface dela para poder rodar o sistema tá certo e aí pessoal que que você acha que vai vir nessa One UI 5 será que vai ser melhor que a 4.1 é muito importante a sua ideia o seu feedback enfim comente aí que que você acha que pode vir nessa One UI 5 é muito importante saber a sua opinião e aí é isso aí galera vou ficando por aqui um grande abraço fiquem todos com Deus e eu fui E aí